Fala aí, Fel, tudo certo com vocês? Bom, e que reviravolta, hein, cara? Pra quem tava acompanhando no Twitter, que infelizmente não está mais entre nós no momento, chegou até a suar com as notícias que estavam saindo, né? No caso, o Giovanni estava praticamente vendido, ali pra 7 horas da noite, quase 8, ao Elas Veronas da Itália, que pagaria cerca de 1 milhão de euros pela contratação. Pois é, 1 milhão de euros. Segundo o que falava Luiz Fabiani, só faltava o presidente assinar o documento e mandar o garoto pra lá. Acontece que tudo isso foi feito próximo ao final da janela, Fel. Literalmente, tá? Faltando 15, 20 minutos pra fechar a janela da Itália, acertaram esse negócio, mas o presidente parece que não conseguiu assinar o documento a tempo e, portanto, o Giovanni ficou no Corinthians até o fim da temporada. O que não impede ele de ser vendido mais tarde, mas até lá, tanta coisa pode acontecer que, por enquanto, a saída tá descartada. Ainda assim, foi mais sorte que juízo. Pô, quem que em sã consciência achou uma boa ideia vender o Giovanni por 1 milhão de euros? Será que tá bem na cabeça? Pô, o nosso elenco já não tem atacante, mano, e os poucos que tem são péssimos, são ruins. Aí alguém lá de dentro, que eu não sei quem foi, achou uma boa ideia negociar um dos melhores atacantes nesses últimos jogos perto do fim da janela, sabendo que não vão repor, que vão ficar sem essa peça. E outra, o Giovanni é novo. Pô, uma coisa é você fazer isso com o Biro, com o Matheus Araújo, com esses meninos que não vêm jogando e que a posição é concorrida, não vão fazer falta. Outra coisa é você vender um atacante que tá em falta, vem jogando e vem sendo importante quando entra. E tudo isso por 1 milhão de euros. Enfim, mais sorte do que juízo realmente, porque se não for assim, filha, a cagada tava feita já. É, e me disseram que o Corinthians iria brigar por tudo esse ano, né? Que ia montar elenco pra ganhar tudo, que a farra de não sei quem tinha acabado. Acabou a farra. E tá aí, sabem quantas vitórias esse mesmo time tem contra equipes de Série A dentre todos os campeonatos esse ano? 5. 5 vitórias. No Paulista, na Sula, na Copa do Brasil e Brasileiro foram apenas 5 vitórias contra 13 empates e 14 derrotas. Um dos elencos mais caros do país, com tratações badaladas, entregando menos do que times que subiram agora pra Série A. E isso sem contar que nesse período, fiel, passaram 4 treinadores diferentes, e o que mais venceu deles foi o Ramon, que teve só 2 vitórias. E o mais incrível disso tudo, e é onde eu quero chegar. Mesmo brigando pra não cair, mesmo todo mundo reclamando que o elenco é fraco e mal montado, muitos, como eu por exemplo, ainda tem a expectativa de terminar o ano campeão. Olha só que loucura, né cara? Como o futebol é uma coisa louca. A Copa do Brasil, por exemplo, tem totais chances de reverter o resultado contra o Juventude em casa. Aí se passar, pega o Flamengo, e tudo bem, é mais difícil, mas já vai estar numa semifinal. 4 jogos, ali pra frente, tudo pode acontecer. Na Sula a mesma coisa. É mais difícil, né? Vai pegar o Fortaleza, ainda não teve o primeiro jogo. É mais difícil que o Juventude. Mas é tão possível chegar na final quanto. Então, onde eu quero chegar? O Corinthians, cara, nunca foi um time que goleava. Nunca foi um time que vencia todos os jogos. Que encantava jogando bola. Raríssimas vezes isso aconteceu na história. Como 2015, por exemplo. Que ali foi um ano a parte, de fato. Mas até em 2012, quando conquistamos um mundo, muitos falavam que aquele time era retranqueiro. Tinha esse papo na imprensa. Então, fiel, não precisa vencer todas ou ser melhor do que todos pra gente sorrir no final do ano. Se trata de acreditar que naquele último jogo, naquele último minuto, a coisa vai dar certo. O Corinthians não vai cair esse ano. Por pior que os números sejam, por mais que pareça que esse ano vai ser a nossa vez, a gente sempre dá um jeito. Vai ser difícil, eu sei disso. Afinal, nunca foi fácil. Mas eu só peço que acreditem que o final desse ano vai ser muito diferente do que estão imaginando, certo? Bom, e até por falar em times da Série A, amanhã temos aí um dos mais fortes do campeonato, né? Corinthians e Flamengo na Neokímica Arena. E dessa vez, sem nenhum desfoque por suspensão, ainda sem o Alex Santana, é verdade. Mas de resto, fiel, um elenco bem completo pro Ramon escolher quem quiser pra esse jogo. O Tales, por exemplo, que saiu cedo por causa do braço, já está totalmente recuperado e pronto pro jogo. Por outro lado, e falando aqui do rival, o Léo Pereira sentiu o joelho e vai ser desfalque, Michel e Delacruz a mesma coisa, tão fora. E olha só, Arrascaeta e Gabigol só voltam na próxima semana. Então assim, digamos que o caminho pra vitória amanhã tá mais do que aberto. Flamengo cheio de desfalques, sem os principais jogadores e o Corinthians por sua vez, com praticamente todo mundo à disposição. E outra coisa, amanhã também vai ser um dia importante pra gente rever um velho conhecido, Tite novamente na Neokímica Arena. E eu confesso que eu tô ansioso pra ver como é que vai ser a recepção. Se vão vaiar, se vão aplaudir. Quero saber como é que vai ser tudo isso. No mais, quanto à escalação, que é o principal, espera-se que Hector Hernandes seja a novidade na equipe titular, além de manter o José Martínez também. Então, a minha provável escalação, como ainda não saiu nenhuma informação sobre, é que teremos aí Hugo, com a multa paga pra jogar, Fagner, Kaká, André Amalho, Gustavo Henrique e Bidu, Martínez, Charles e Garro, Thales e Hector Hernandes, tá? E você vê, não é o time dos sonhos, nem de longe. Mas deixa vencer duas seguidas, né? Deixa eu ganhar do Flamengo pra ver se já não muda. Bom, o Wesley já foi anunciado no Alnácer, o negócio todo mundo já sabe. 20 milhões de dólares, mais 5 por metas, que por sinal a diretoria considera fáceis de serem batidas, e até aí beleza. O lance é, o All Sports trouxe uma informação nesse sábado, Fiel, dizendo quanto o timão realmente vai receber no final das contas, tá? Desses 110 milhões de reais, em tese 70% virão pra gente, que é o que o Corinthians detém. Só que, na verdade, 10% será destinado ao intermediário que foi quem fez a ponte do negócio entre os clubes. E ele, que ainda não foi identificado, por sinal, vai levar pra casa seus 11 milhões de reais e o Corinthians ficar com apenas 66, enquanto o Wesley e seu empresário ficam com o restante. E detalhe, apesar de não informar na matéria se os 5 milhões de dólares em metas entram nessa conta ou não, eu acredito que não, tá, Fiel? Desse valor, acredito que 100% do que vier se o Wesley bater, vai direto pro bolso do clube. Ainda assim, né, Fiel? Tava bom demais pra ser verdade o Corinthians negociando com o gigante que é o Alnácer, e gigante que eu digo em termos de potencial financeiro. Pô, o Augusto nunca que conseguiria vender o Wesley pra um time como esse, muito menos pelo valor que vendeu na fase que tá. Eu só precisava da confirmação, porque a dúvida eu tinha. E tá aí, 10% que faria diferença no caixa, tendo que ir pra um cara anônimo até então, porque o Augusto e sua diretoria não tem essa capacidade de negociar. E outra, a penhora nas contas do clube pela dívida com o André Cury ainda existe, tá? Ou seja, uma parte do dinheiro que entrar ainda vai ser bloqueado pela justiça até quitarem a dívida. Então, no final das contas, vão receber, sei lá, só 40 de 66 milhões. Então, assim, quem quando o negócio dá certo, ele dá certo. E é assim que nós vamos, né, fiel? Assim que seguimos. Para o alto e avante. E o Corinthians, que pode ser punido no STJD por conta dos sinalizadores que a torcida acendeu no jogo contra o Juventude, e o Fabinho Soldado também, mas porque supostamente teria desrespeitado o árbitro da partida. Pois é, tanto o Corinthians quanto o Juventude teriam sido denunciados no STJD por conta da entrada de sinalizadores no estádio, ambos podendo pegar ali uma multa de 10 a 100 mil reais, e o Juventude, um bônus, tá? Pode pegar uma multa a mais por conta do apagão que teve no primeiro tempo, podendo tomar outro prejuízo de até 100 mil reais também. Enfim, quanto ao lance dos sinalizadores, uma coisa é certa, tá? Não acenderam aquilo ali por acaso. Ali foi outro protesto em relação aos valores praticados para a torcida visitante de 250 reais. Pô, que absurdo, mano. Imagina você pagar 250 reais no ingresso, mais o custo para se locomover até outro estado. Para quem é sócio deles, aliás, pagava só 20 no ingresso. Mas, como sabem que a nossa torcida sempre vai em peso praticar esse abuso. Então, pra mim, correta a postura da torcida em se manifestar novamente, e uma hora isso vai ter que mudar. Já em relação ao Fabinho, Fiel, olha só que frescura. Ele mandou um simples. Ficam marcando muitas faltinhas. Vocês são muito fracos. São caseiros. Por causa disso, ele vai ser julgado, podendo pegar de 1 a 6 jogos, ou de 15 a 180 dias de suspensão, caso seja punido. Bom, eu acho que isso já fala por si só, né? Nem preciso comentar muito. Então, Fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima. Tamo junto e vai, Corinthians! Tchau, tchau!